Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Gilson Neres e esse é o canal Relíquias do AC. Eu já estava com saudade de vocês aí, bastante dias sem postar aqui no canal. Então resolvi fazer esse vídeo aí e mostrar para vocês essas relíquias que eu tenho aí durante os anos aqui nos Estados Unidos. Pouco a pouco eu fui juntando essas moedas de prata. Vou mostrar para vocês aí. Hoje a maioria delas vai ser moedas que se chamam de dimes aqui, que são 10 centavos. Mas com uma história muito bacana. Vou mostrar outras também, diferente de um dólar também. Mas algo interessante aí para vocês, beleza? Beleza? Então vamos lá então. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí. Dá aquela força para a gente estar fazendo mais conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? Então vamos começar então. De início aqui, temos essa moeda de 10 centavos de 1955. Olha aí que maravilha. Qualidade excepcional. Essa moeda é de prata. 1955. Bacana? Depois vou mostrar esse outro grupo aí para vocês também. E aqui é a parte. Converso da moeda. Está em perfeitas condições essa moeda. Beleza? Essa aí é a primeira da lista. 1955. Vamos passar para o nosso pacote aqui. Começando com essa primeira aqui de cima. Aí está. Moeda de 1945. Em prata também. Vamos ver. Aí, ó. Você dá para ver, belezinha. Para a sua idade, essa moeda está em boas condições. Vamos ver. Vamos ver o inverso aqui. Aí. Olha aí que bacana. Show de bola. Vamos para a próxima. Essa já é 1944. Também em boas condições. Vamos ver se eu consigo. É um foco mais próximo aqui. Olha que bacana. Moeda em prata. 1944-D, que foi fabricada em Denver. parte do inverso aí. Beleza? Próximo. Essa aqui, 1944-D também. Porém, em perfeitas condições. Essa está em melhor qualidade. Essa está em melhor qualidade. Dá para a gente focar aí. Bacana. Mercury Dime. Vou virar ela aqui para ver o inverso da moeda. Olha aqui. Que qualidade de essa moeda. Que coisa perfeita. Show de bola? Vamos passar para a 1943-D. Vamos lá. Aí, pessoal. Seguimos com a 1943-D. Produzida em Denver. Em cima, nós temos a... Vamos dizer o Liberty, que é a liberdade. Aqui, in God we trust. Em Deus, nós confiamos. Aqui, o ano de fabricação. 1943. É. Show de bola. United States of America. One dime. One Dime Olha o pequeno D aqui Quer dizer D One Dime é uma moeda de 10 centavos Vamos aqui para 1942 Moedadinha em ótimas condições também Todas essas moedas Prata 90% Olha que moeda linda Bacana Todas aí no coin holder Para manter a qualidade da moeda É isso aí Próximo em 1940 Também em prata Linda peça United States of America One Dime Show de bola Agora baixamos um pouco para 1926 S Linda peça também Olha A gente consegue Dar um tchão nela ali Vem pessoal que coisa bacana Agora já vai completar 100 anos Uma qualidade dessa Olha aí 1926 S Linda peça Olha Que coisa Olha isso Ótima Ótima qualidade Voltamos para 1921 Essa já está bem gasta Já está longe de ter a qualidade Essas outras Porém Porém É uma bela peça também Já está bem gasta Já Já rodou bastante o mundo aí Beleza Pessoal Agora temos uma peça muito bacana Aqui ó Da Alemanha 1907 Um arco 1907 Da Alemanha Em prata Olha que coisa linda Tem muita história Aqui Isso aqui ó Antes da primeira guerra mundial Olha isso Olha o design Que coisa mais linda Show de bola demais Olha isso 1907 É Então aqui Cento e Cento e quinze anos Cento e quinze anos Olha Perfeitas condições Em prata também pessoal Moeda linda da Alemanha Isso aqui é um achado Olha isso Top demais Isso aí pessoal Aí vamos para essa aqui 1906 De dez centavos Americanos Americanos também Olha aí 1906 Tá bem Usar a peça Dá pra ver direitinho aí O ano Em cima Escrito United States of America Estados Unidos da América Atrás com dizer Um One Dime São dez centavos Americanos Show de bola Isso aí Tem mais algumas aqui ainda Ó Vamos lá pra De mil oitocentos e cinquenta e dois Beleza Vamos lá pra ver O que que tem nessa aí Mil oitocentos e cinquenta e dois E aí pessoal Então finalmente chegamos aqui Nessa moedinha de mil oitocentos e cinquenta e dois Olha que coisa linda Meu Deus Olha Essa moeda tem cento e cinquenta Cento e setenta anos Cento e setenta anos A moeda é de três centavos Americano Três centavos em prata Olha que coisa linda Vamos ver se a gente consegue ver melhor aqui Olha isso Olha aqui Infelizmente Alguém fez um Um furo na Na moeda Pra Usar como Pingente Alguma coisa assim Estraga um pouco O valor da moeda Né Vamos Virar o outro lado Aqui pra vocês verem também Aí ó Aí que beleza Olha aí Três centavos Mil oitocentos e cinquenta e dois Moedinha de cento e setenta anos Pessoal Cento e setenta anos De idade Tem muita história né Muita história Quantas mãos essa moeda não passou Ok Vou mostrar essa aqui De mil oitocentos e quarenta e dois Também dez centavos Olha aí que bacana Linda moeda Cento e oitenta anos de história One dime Aí ó United States of America Linda moeda Cento e oitenta anos de história Mil oitocentos e trinta e seis Cento e oitenta e cinco anos de história Cento e oitenta e quatro Cento e oitenta e cinco anos Olha aí Essa já é diferente Tem um Tem um dez E um C embaixo De dez centavos Já é um modelo bem diferente Com a águia aí O eagle né Dez centavos Linda peça Escrito United States of America Deixa eu ver isso aqui E aqui atrás A data Mil oitocentos e trinta e seis Já tá bem gasta né Mas ainda uma linda peça Em prata Aí da minha coleção Valeu Vamos ver essa aqui agora Essa é da Bolívia pessoal Essa é da Bolívia Achei interessante mostrar também Assim como essa da Alemanha né Assim como da Alemanha De outro país ó Essa aqui da Alemanha De 1907 Que é prata Eu tenho essa aqui também Da Bolívia Que é prata também E É de mil setecentos e oitenta e nove Olha que coisa Olha essa moeda Que coisa linda Mil setecentos e oitenta e nove Em prata Olha isso Olha que relíquia Da Bolívia Olha aí Em Em boas condições Olha Da Falei muito bem Olha isso Olha Maravilha hein Que maravilha Olha aí A coroa do Do reino Uau Que maravilha De moeda Mil setecentos e oitenta e nove Pessoal Olha Duzentos e tantos anos Que coisa Essa é uma relíquia Relíquia Aí vamos aqui pessoal A moeda de Mil oitocentos e oitenta e três De um dólar Pra vocês terem noção Do tamanho Vou mostrar pra vocês Vê Aqui a moeda de De três centavos De mil oitocentos e cinquenta e dois Do lado dela Olha isso Três centavos e um dólar Olha isso Beleza Agora olha a moeda de A moeda de dez centavos perto Olha aí Tamanho E gigante Essa de um dólar É muito gigante Olha aí pessoal Em prata Tirar essas aqui Olha que moeda linda O outro lado Com a águia Com as escritas United States of America One dollar Quer dizer um dólar Em cima aqui In God we trust Em Deus nós confiamos Linda moeda pessoal Olha tem aqui ó Outra de um dólar aqui Também ó De mil oitocentos e noventa e seis Outra bela peça aqui Olha isso Que coisa Mostrou um verso dela agora também Essa mil oitocentos e noventa e seis Ó Essa tem um Tem um Ou né Vamos ver aqui ó Ó o índio dela já tá até Enverdecendo ó Tá até verde Essa mil oitocentos e noventa e seis Ó Olha aqui onde tem o ó Aqui A diferença dela pras outras ó Mais rara ó Tá vendo um ózinho aqui ó Que é um ó Aqui já não tem ó Essa já não tem ó Tá vendo Essa não tem Essa aqui é mais rara Essa é mais rara Mil oitocentos e noventa e seis Ó Tá isso aí pessoal Ó Aí tá Um pouco das moedas Que eu tinha aí pra mostrar pra vocês E fica aí O meu abraço a cada um de vocês Se inscrevam no canal Relíquias USA E vamos tocar pra frente E vem muita moeda bacana ainda aí De prata De ouro E muita moeda colecionável Valeu Se você gosta aí desse tipo de conteúdo Dá aquele joinha aí no vídeo E se inscreva no canal Pra ajudar pra gente Cada vez mais crescer Valeu Então Um grande abraço a vocês Obrigado mais uma vez pela audiência Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo Bem bacana Moeda de prata Antigas Um grande abraço Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Valeu Fui Valeu pessoal Muito obrigado aí por tudo Um grande abraço E até a próxima